Música 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 Que tal galera? Tranquilidade aqui, quem fala é o Inês E hoje eu junto com meus amigos vamos mostrar duas Keku Genkais novas que saíram no Shin Dolo Saiam as duas novas Keku Genkais Uma é a de bolha, pelo que parece Tipo solta umas bolinhas e tal E a outra é de som, do Atayuya, tá ligado? Acho que era Atayuya no meu Deus, Ataguya Não, acho que era Atayuya mesmo Bom, você vê que essas duas Keku Genkais Uma é como se fosse daquele Jinchuriki lá, do Saiken E a outra é literalmente a da Atayuya Porque é do som, então é muito louco Inclusive saiu algumas armas novas Que faz lembrar deles, tipo, se liga só Olha só, eu chamei meus amigos aqui pra me ajudar com isso Mas antes de eu mostrar pra vocês Saiu aqui a flauta, né? Que pra quem tá ligado, é sim do Jinchuriki Do Saiken, se não for, não sei de quem é E saiu aqui também uma outra flauta Que é da Atayuya Que é aquela de som, tá ligado? Eu acho que é Atayuya, não lembro se é Atayuya Ou se é Atayuya, não lembro, mano Faz tanto tempo, a galera de Dragon Ball, claro Dragon Ball não Naruto Clássico Nossa, tô com Dragon Ball na cabeça Bom, e aí? Nem e Tutu Ó, caraca, quem é esse aqui de Jinchuriki? Salve É, foi o seu Caraca, que louco Nem tem Jinchuriki Sou eu Aham, muito louco Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui Duas novas Bloodlines, véi Tão preparados? É, é duas novas que encaixam Uma é a do som Eu vou te dar uma surra, né? Mano, eu acho que elas é um pouco menos roubadas, tá ligado? Porque é um de 50, um de 60 chance de conseguir Falam são tão raras assim, tá ligado? Bom, uma é do som e a outra é das bolhas Qual vocês querem ver primeiro? Que é das bolhas Eu também ia falar essa aí, véi Das bolhas Tá, então vai, vamos lá O bom que dá bolha, ela tem um modo, né, véi Eu só não sei como é o modo dela E aí, estão preparados? Eu tô, pra ser Vamos lá, então Vamos testar primeiro no bonequinho de teste Pra gente ver quanto que ele tá ajudando Vamos ver Ó, vou mostrar pra vocês os ataques Mano, eu não sou de trabalhar com ele de teste, não? Ah, eu tenho aqui, ó Caraca, vai, ó Olha o V dela, primeiro ataque dela Uma bolha Bom, um monte de bolha Deve stunar quem chegar dentro Olha, chegou até ela atrás lá, ó É, vai longe Nossa, vai muito longe Eu acho que deve stunar O que será que é isso aqui? Posso sair em vocês? Só pra me testar? Deixa eu ver Vai, vai, vai Deixa eu ver O que que isso faz? Essa bolha aqui não é? Ó, eu fico lento Eu fico lento, eu fico lento, ó Ah, tu fica lerdão enquanto tá dentro dela É, ela fica tipo aquela fumaça lá, sabe? Nossa, ó, ela pega muito longe Olha lá do outro lado do mapa Mas ela não continua dando dano, não É, não, ela só cansa, cara É, só, é, isso Nossa Caraca, de hora Ah, e para E vai longe lá também E vai longe Olha isso, olha o quanto Caraca, vai muito longe, caraca Sim Nossa, veio um monte Isso aí deu dano? Ela deu dano, parece Ela dá dano quando tu entra? Sim, sim, ela deu depois Bom, e tem um N dela também que é isso aqui, ó Deixa eu ver Ah, é várias Isso aqui é igual do Sarutobi, tá ligado? Caraca Aí aparece também, eu acho que aqui ela Não é da lava É do Sarutobi, é do Sarutobi É, aham É do Sarutobi Deixa eu ver isso aqui, calma aí Isso aqui dá dano em você? Mesmo você ficar dentro dela vai dando dano? Sim, sim Nossa Tá vendo? Tá dando dano ainda Fica vendo agora, ó Sim Caraca, que roubado É bem aos poucos Mas agora ela parou É, agora parou de dar dano Só deixa lerdo Caraca, que roubado Bom, tem a transformação dela também Que é isso aqui, ó Vai virar uma folha Sei lá, não viu nada Não A minha... Ah, tá Legal, se liga, olha só Caraca Nossa É bem roubado É bem roubado Pra uma que ninguém cai tipo Meio fraca, tá ligado? Fácil de pegar, ela é bem roubada E tem o C dela também Que é esse aqui, ó Caraca, que irado Nossa Você subiu Caraca Caraca A gente tá criando uma bolha? Sim Vocês estão presos em uma bolha Nossa, eu não tinha percebido até agora Sério? Caraca Vamos testar um PVP com ela? Vamos Bora, bora Deixa eu ver Ah, o modo dela gasta muito pouco MD também, mano Bora lá, bora testar um PVPzinho com ela Mano, ela deve ser bem boa pra PVP Porque, tipo, todos os ataques dela dá lerdo Estuma, né? Então, sim É, todos os ataques dela deixa bem lerdo, mano Tipo, literalmente todos os ataques Nossa, o Tutu é rápido pra caramba É O Wink, ela é muito lerda, mano Muito, muito lerda E aí, preparados? Pode ser Vai Vamos fazer o seguinte Contra a bolha, eu vou contra o Nem, pode ser? Aí na outra Não, não, melhor Com a bolha, eu vou contra o Tutu E com a outra, eu vou contra o Nem, pode ser? Porque a outra é pior ou é melhor? Sei lá, não tenho a menor noção Nunca, não testei direito ainda Vai Um, dois, três Ih, valendo, vai, vamos É, o legal, o legal é isso, mano É que o combo dela é muito irritante, mano Legal Eu, eu, eu É, então Nossa, tá até me travando É, então Eu acho que o combo dela é o irritante, mano Porque estuna o cara com tudo Tudo, tudo, tudo que eu taco te estuna Literalmente tudo que eu taco te estuna Tipo, muito tudo que eu taco te estuna O Inê, o Kodal é alto? Ou não? Ah, não É, depende da skill O V é baixo Esse aqui é baixo Esse aqui que eu dou o primeiro stun nele é muito baixo Nossa Ele volta, ele volta muito rapidão, velho Tipo, muito, muito rápido mesmo, velho É bem baixão Aí tem esse aqui também, tá ligado? E esse aqui também É tudo, é, é tudo o Kodal em baixo, mano Caraca, ela é bem roubada, mano O cara, o cara não anda, pô É Então, olha lá Como, como, como Como tu batalha sendo que tu não anda? Tu não anda, mano Caraca, literalmente tu não anda Caraca, que bagulho roubado, mano Ela é bem roubada, tu não tem como andar Caraca, que game cai chata, mano Caraca, que game cai chata, mano Tu não anda Que bagulho irritante Ela é bem chata, hein, mano É bem chato jogar contra ela, tutu Como é que é? Ou é de boa? Caramba, é insuportável Sério? Uhum Ah, que merda, eu não acredito Ah, tu vai usar essa merda de ser feira aí, cara Chega de MD Aí você nem tem graça É, chega de MD o quê? O modo dela gasta tão pouco MD, cara Que eu tô, tipo, cagando pro MD que você tá tirando o cara Juro pra você, gasta muito pouco MD o modo dela Cara, isso aqui deve ser muito FPS Sério? O meu também Caraca Eu cheguei a 14 FPS Caraca, sério, laga muito pra vocês? Nossa, que eu tô com as três juntas, assim Pra mim não acontece Pra mim literalmente não acontece nada Tipo, porque eu tô lançando, né, claro É Provavelmente É porque você não tá no meio dessas bolhas, né É, também tem essa Ela é bem irritante, mano Nossa, cara Pô, as bolhas é muito chata As bolhas é muito chata Tu não consegue chegar em mim, mano Caraca, mas o ruim é que também Se você só tá usando o Gain Juts, né, mano Isso é muito da hora Eu não consigo nem ter ver Ah, ela voa Ah, que legal Você tá vendo? É uma bolha É mesmo, ele tá voando Eu tô tomando pra cima Eu entro numa bolha e voo Nossa, eu vou Ele tá voando, cara Caraca, eu vou muito rápido, mano Que louco Caraca, que da hora Toma aí, Tuto, você é de presente Ah, mano Pra eu usar Gain Juts, cara Isso é muito chato, mano É sério Isso é muito irritante, mano E eu vou, tá ligado? Então se eu usar Gain Juts ou não em mim Não vai me dar nada Caraca, ela é mais rápida voando Do que um dano, sério Tipo Isso é uma bolha, né É, ela é Você correu isso rápido É, ela é muito É, sei lá, né, mano Pensei que ia correr um pouco Pô, pelo menos essa porcaria O bom é que eu tô te acertando Você tá me acertando Os dois estão acertando e dane-se Tá ligado disso, né? Sim Tipo, tá os dois acertando, mano O ruim que eu acho que as skills dela Não dão tanto dano, não dão? Ou dá? Não muito Não muito Porque eu tô full life Ah, tu tá full life ainda? Aham Eu perdi acho que 25% pelo menos É, então as skills dela Não dão tanto dano É o tempo do cara regenerar, tá ligado? Não dá tanto dano as skills dela, não É, mas Ela é aquele negócio pra ser chato, né? É, eu acho que ela é pra comprar Eu acho que ela é pra comprar Com outros Gankais, viu, mano? Tipo É, tipo, usar uma habilidade É, sim Imagina com Clay É, então O cara fica muito tempestunado, mano Mas eu já tô morto já Ela não é tão forte se não Ela com certeza deve ser pra combar Com outros Gankais, mano Tipo, muito, muito, muito Ela deve ser pra combar Com outros Gankais O bom, se eu quiser ficar voando Gasta só estamina Gasta muito pouco Tipo, muito, muito pouco É, ela gasta muito pouquinho Tá pra onde eu tô, por acaso, tu? Sim, você tá em cima da árvore Ah, tá Deu um bobão, hein É Não, calma, esse aqui sou eu, tu tu sei Não, mas eu também Não, deu Não, deu um bobão me atacando o bolho Caraca Caraca, ela é bem Eu acho que ela é pra combar, mano Ela não dá tanto dano, assim Porque, tipo Por exemplo, igual a Materaz Que é guiadão, dá muito dano É, já era, perdi Perdi, perdi muito pro PVP, certeza É, não dá pra me soltar nada Não, isso é óbvio Mas eu acho que ela é pra combar, mano Perdi o PVP Pode deixar, não vai atacar Mas nós vamos morrer Nossa, peguei Cai nesse ataque ainda Quase, nossa Eu acho que ela é pra combar, mano Certeza, não é possível Ela é um complemento pra algum combo É, ela deve ser Eita O que foi? Euvano? Você é Mano cara do nada O que deve ser forte nela Também deve ser isso aqui, sabe o que? Ó, tu prende o cara, tá ligado? E fica fazendo isso aqui, ó Nossa, deve ser muito chato Você pega talvez alguma juba, alguma coisa Sim Eu acho que ela é pra combar, mano Com certeza, ela é quem cai pra combar Ela não deve ser quem cai pra seis solo Em cima do cara usando só ela Porque é muito fraca, mano Bom É verdade É, dá um pouco de MD, tuto Tá meio complicado Eu pego de volta, hein Ô merda, zé errado Ô, foi mal Que é minha voz Não, não, zé errado, zé errado, zé errado Nossa, que vacilo Bom, vamos testar outra agora, mano Eu acho que a do som vai ser um pouco melhor pra batalha Só que a única do som, ela não tem modo, né Ah Eu vou com outro modo, né É, então É, eu vou usar outro modo Vou usar o Tenseigan, então Pode ser Pode ser É, ou eu sei lá Eu uso o Karma Você que sabe Tenseigan ou Karma? E aí? Tenseigan porque é mais forte Beleza Nice Vamos ver ela com o Tenseigan Pronto, eu vou fazer o Tenseigan Ah, mas vamos pvp já Você vai nem mostrar as habilidades Ah, sei lá, mano Vocês querem ver as habilidades? Bom, vamos ver então Não, agora vou pvp também Não, não, não Cola aí, cola aí, cola aí Vem cá, vamos mostrar pra vocês Ó Primeiro é o V dela Que faz isso aqui, ó Eita É um grito? Parece Tem o B dela É igual o C do Tenseigan E tem o N dela Tá bom Nossa Eita, tu voa aqui, cara Caraca Já mandou um solo de guitarra aí Caraca Mano, que bagulho de louco Tá, beleza Vamos testar então ela agora Tipo, no pvp Vamos ver Eu contra o Nain Vamos lá, Nain Vamos ver se tu tanca Bora, bora, bora Será que tu tanca, mano? Eu acho que tanca não parece ser tão forte assim não, mano Eu acho, né? Eu acho que Deixa eu ficar com o narrador aqui Vamos ver Não, fica só olhando aí, Tuto Só observa Deixa eu tomar um bagulho de vida Que minha vida fica full, né? Pra mim não encontro ele sem vida Preparado? Bora, bora Vai Um, dois, três E valendo Vai, vamos Legal Ah O que que isso faz? Eita, pô Ah Da hora, dane-se Tipo, eu fico tocando até te acertar Caraca Nossa, de novo Meu Deus Mano, dá muito dano isso Dá muito dano, né? Sim, eu já tô com metade da minha vida, praticamente Caraca Ela já dá muito dano Ela é bem diferente da bolha Combala com alguma coisa Vale muito Mandar real O segundo ataque dela é muito forte Que é esse aqui, ó Merda Você fingiu de morto Bosta Tô ligado que são games juntos É A segunda habilidade dela é muito boa, mano Caraca Ah A segunda habilidade dela é muito boa, mano Isso aqui também é muito bom Tipo Eu dou dano em todo mundo que tá aí Isso é muito legal, velho Caraca Ah, era o clone, sério? Levou tudo o meu clone também Caraca, ela é bem boazinha, mano Não é ruim não Essa quem cai aqui Nossa, ela me deu Não, mas esse não é dela não Esse é o TC gun mesmo Ah, mano, mas dá muito dano Isso aí que você tá usando? Caraca, mas ela também tem um bagulho Que é igual ao TC gun, mano Nossa, ela dá muito Ela deixa você lerdo Quando eu acerto Mano Eu não consegui perceber Joga de novo Pode jogar Não, não Eu quero o PVP, pô Pode me jogar Ah, tá Então bora, então bora Tá maluco Ah, tu bebeu o pote, Zé Ah, não pode? Lógico que não, né, mano Se uma batalha vai ser infinita, cara Se você beber pote O PVP nunca vai acabar, né Nossa, mas o que que é isso? O que que você falou? Ah, foi o combo de TC gun Com o combo dela Caraca, ela é bem roubada Quer ver isso, Tutu? Quer experimentar Tu vai rápido Desce aí, Tutu Desce aí, desce aí Vem ver isso aqui Ela é bem roubada, mano Ela é muito, muito, muito roubada Ela fica bom com a Júlia Porque daí a Júlia A Júlia, desculpa Com o TC gun Porque é muito, mano É muito ataque guiado também Vai Um, dois, três E vamos, vai Aqui a gente trabalhando Tudo TC, moda Sério? Nossa Ah, pode ir? Tá bom Então vai, ativa o moda aí Ativou? Vai lá, pronto Vai, vamos lá Ela é bem, ela é bem chatinha, mano Vou dar ela Tipo Ela é bem chatinha Os ataques dela é tudo É, então É isso que eu quis dizer Tipo, ela é bem chatinha, mano Os ataques dela são bem irritantes Tipo, muito irritantes Tipo, muito, muito mesmo, velho Eu já vi quem cai com ataque chato Mas esse aqui tem uns ataques Bem irritantes também Pegou? Não, pegou no clone Nossa, ele tá lá do outro lado do mundo, velho Meu Deus do céu Esse bagulho de clone Ah, nunca Ah, o ruim O único ruim dela Eu diria que é o V, mano O V dela é meio chato de acertar Também Ué, não pegou? Ué O meu mais vai acertar esse aqui, ó Aí, ó Olha o tanto de dano Que dá o bagulho também É um dano bem chato, mano É um dano bem irritante É um dano, mano É um dano muito, muito irritante, velho Muito, muito irritante Beleza Nice Toma aí Pegou? Pegou? Não Não É Tô sabendo desviar, pelo menos Mais ou menos, né? Pelo menos, é Eu acho que o único ataque que você não vai conseguir desviar É o N dela, que é o ultimate, velho Esse aí não tem como desviar, não Na moral Esse aqui, ó Esse aqui tu me desvia, mano Leva mal, não Mas isso aí ninguém Isso aí é muito difícil desviar, velho Tipo Há quem desvi, tá ligado? Mas é muito chato O N dela é muito chato de desviar Porque eu fico muito rápido É muito, muito Acabou teu modo já? Não Não É teu clone Caraca, é bem, bem chato desviar os ataques dela, hein, mano Calma aí Pronto Nossa, pegou um ainda O bom que pegou um bem em cima da, bem em cima de você Calma aí pra você Dá, vem cá, deixa eu tocar uma musquinha pra você, viu, calma aí Sai, sai, sai da música daqui Sai da música daqui Caraca É muito da hora, mano Caraca, é muito da hora, mano Do nada eu começo Eu começo a tocar a música, o bagulho vai dando dano absurdo em você Eu só não sei se ela dá muito dano Fora essa skill dela, eu não vi nenhuma que dá muito dano, não, mano Tipo, só a última mesmo que eu vi, que é uma skill muito fácil de acertar e dá muito dano A primeira, essa aqui também dá muito... A primeira não, a segunda Beleza Quando eu começar a tocar a música, o bagulho vai ficar louco pra você, hein, mano É, mas são duas, eu diria que são duas genkais bem, tipo, bem suaves, mano Tipo, não é algo absurdo não, tá ligado? É bem tranquilo as duas Não é igual o Mange Elas são tão absurdas de forma É Não é igual o Mangekyou do Sasuke Vamos parar o PVP, quanto você ficou de vida? Você sabe mesmo, 83 mil Sério? Bom, eu fiquei com... Eu tô com 26 Caramba É, e você tá usando, tipo, todos os ataques, né Eu só tô usando a genkai É, ela é bem forte É porque o chato dela é acertar isso aqui, ó Tá vendo? É, é que esse daí é meio difícil de fazer Sim, e esse aqui também E o... É, o... Não, se acerta o cara morre, tá ligado? Mas é meio treta de acertar Bom, ela é bem forte, mano Eu curti ela Ele é fácil de desviar, na verdade, né Você tá, tipo, com o modo Kurama ali Tipo, eu já corri rápido pra caramba Mas aí, esse aqui, ó Esse aí é difícil Esse aí é difícil Esse é difícil Porque ele é muito treta de desviar, mano Ele é muito fácil de acertar Porque eu fico muito rápido Mano, eu fico na velocidade de um modo biju, véi É muito rápido Sim, e ainda mais com o TC e Gun ainda É É bem chato Tomei vocês de presente Da hora, né O clonizinho Mas eu achei legal esses novos aí É O bolinho é cheio Porque voa, pelo menos E é fácil de conseguir Mano, só pra vocês terem noção Vou mostrar aqui pra elas na Mastery Pra você ver quanto é fácil de conseguir, mano Ó O som é 1 de 50 O bolinho é 1 de 60 Caramba É muito fácil É bem fácil É muito fácil É bem tranquilo de conseguir Mas ela se encaixa com o combo Ou não Se ela se encaixa com algum combo Não, como raro Não, não, não Não é nada raro Ela não é rara nenhuma Ah, entendi Ela é muito fácil É, pra falar a verdade, mano Ela, tipo Mano, é 1 de 60 e tal É, não é tão fácil de conseguir Mas, sei lá Você tem noção De quão ela é menos rara, tá ligado? Ela é menos rara do que a Nectar Que é a da abelha Kamizuru Lembra? Mas o Kamizuru é bom também É, o Kamizuru é bom Mas não é Não é, entendeu? Não é aquela coisa Mano, ela tem quase a mesma coisa Que a Iron Sand, mano Uma delas Sim Entendeu? É, bem roubado Na verdade, eu achei bem forte, mano Os ataques são chatos de acertar Porém, esse aqui não dá, mano Esse aqui Ele é muito irritante É, eu saio tocando guitarra igual um maluco Mas, bom Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui Essas aqui são as duas novas Kiken Kays sendo Shindolife Espero que vocês tenham gostado Bom, os ataques são poderosos E elas são Kiken Kays fáceis de conseguir Então, eu acho que ela é boa Mas assim, até o próximo vídeo Deixa aquele gosteizão Comenta algo Comenta sua opinião, mano O que você achou? Gostou delas? Já usou? Comenta aí embaixo Fui! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí